Essa cesta se deu devido à necessidade das pessoas procurarem as unidades de assistência social pedindo doações de alimentos. Nós levamos isso ao conhecimento do prefeito. O prefeito autorizou que a gente adquirisse cestas básicas e direcionasse a essas famílias que passam e estão passando necessidades. Então nós já fizemos a entrega de mais de 5 mil cestas nas semanas passadas e essa semana nós já iniciamos também hoje lá no CRAS Floresta. Foi um CRAS que a gente teve uma demanda maior. Só nessa unidade nós tivemos aí o pedido de mais de 5 mil e 500 solicitações. Nós iniciamos a entrega lá essa semana. Agora às 8 horas já tem equipe nossa lá distribuindo. E o intuito é minimizar as dificuldades das famílias que estão aí passando dificuldades, estão passando necessidade em função da paralisação e desse momento do coronavírus. Muitos perderam o emprego, muitos deixaram de trabalhar, correr atrás do seu sustento. E a intenção nossa é minimizar as situações dessas famílias e as dificuldades. É uma iniciativa muito bacana, secretário, porque assim, né? A gente muitas vezes enfrenta uma realidade de às vezes ter uma redução no ganho, ter uma redução no salário, no lucro. Mas tem famílias que perderam, de fato, o emprego, perderam a oportunidade de comprar comida para colocar na mesa. Então é muito mais crítico, né? E ainda temos que considerar que tem famílias que sequer tiveram acesso àquele auxílio do governo, porque tem gente que não conseguiu. Agora, secretário, a gente sabe que já tem lá, então, essa distribuição que começou agora às 8 horas no CRAS Floresta. Quem pode ir lá para buscar essa cesta? Se tiver que fazer um cadastro, se porventura a pessoa que estiver nos acompanhando não fez esse cadastro, ela ainda tem a oportunidade de fazer? Como fazer? Bom, Manuela, nós vamos entregar agora todas aquelas que fizeram o levantamento social lá atrás. Nós recebemos aí cerca de 50 mil solicitações. Então nós estamos programando aí para os próximos 20 dias nós zerarmos essa demanda e aí nós vamos visualizar como foi essa primeira entrega e abrir uma nova solicitação. Então aquelas pessoas que porventura não conseguiram solicitar, estão passando dificuldade, nós vamos divulgar um novo momento para que a gente possa ajudar essas famílias que não conseguiram. Mas nós já conseguimos atender aí, essa semana nós vamos fechar aí 10 mil pessoas, e até o final dos próximos 20 dias, a intenção nossa é que nós conseguimos atender todas as 50 mil solicitações que fizeram o cadastro. E o prefeito Iris autorizou a compra de até 100 mil cestas. Então nós temos aí uma margem que a gente pode fazer um novo cadastramento ou uma nova distribuição de acordo com a necessidade dessas pessoas. Que bacana. Então deixa só para a gente deixar claro. No total foram 50 mil solicitações de cestas, vocês entregaram 5 e agora nessa semana vão entregar mais 5. Essas cestas que serão entregues essa semana são para aquelas pessoas que já fizeram o cadastro, é isso? Exatamente, Manuela. São para as pessoas que já solicitaram, que já fizeram o cadastro, elas estão cadastradas ali, catalogadas, como vocês viram nas imagens, e aí ela recebe uma ligação do CRAS, marcando dia e horário, para a gente não ter aglomeração, e ela pode ir lá e retirar o seu benefício. Secretário, mais uma dúvida que eu tenho aqui, essa cesta, ela é entregue mais de uma vez para a mesma família? Como é que é? Se alguém estiver nos assistindo, que porventura tenha recebido essa cesta e precisa receber de novo, ela pode fazer um novo cadastro, essa pessoa? Se a pessoa já fez o cadastro, ela não precisa de fazer mais, porque a gente já tem o diagnóstico social dela. E aí nós vamos sentir aí como vai ser essa questão da pandemia, com a nossa equipe técnica de assistência social, visualizando se nós iremos fazer uma nova distribuição ou não, como serão os programas sociais da agora para frente. Então, assim, a gente está fazendo todo um diagnóstico social para entender a necessidade dessas pessoas e ver até quando aí nós vamos poder conseguir estar ajudando essas pessoas. Ok, Mizair Lemos, obrigada pela participação, secretário de assistência social aqui do município de Goiânia.